A gente anda separado, já tô ficando incomodado Em ver os outros com você, mas tá difícil te esquecer E bem na hora que eu fico um pouco estressado Sinto falta do seu toque doce no meu lábio A minha namorada já me deu o ultimato Se me pegar de novo, tá tudo acabado Eu tô falando é da bebida Hoje mesmo eu saio, vou dar uma recaída Confesso, já tentei tirar ela da minha vida Mas quando escuto o tric da latinha extra lá Não dá pra segurar Eu tô falando é da bebida Hoje mesmo eu saio, vou dar uma recaída Confesso, já tentei tirar ela da minha vida Mas quando escuto o tric da latinha extra lá Não dá pra segurar hoje mesmo eu vou largar A gente anda separado, já tô ficando incomodado Em ver os outros com você, mas tá difícil te esquecer E bem na hora que eu fico um pouco estressado Sinto falta do seu toque doce no meu lábio A minha namorada já me deu o ultimato Se me pegar de novo, tá tudo acabado Eu tô falando é da bebida Hoje mesmo eu saio, vou dar uma recaída Confesso, já tentei tirar ela da minha vida Mas quando escuto o tric da latinha extra lá Não dá pra segurar Eu tô falando é da bebida Hoje mesmo eu saio, vou dar uma recaída Confesso, já tentei tirar ela da minha vida Mas quando escuto o tric da latinha extra lá Não dá pra segurar Hoje mesmo eu vou largar Tô falando é da bebida Hoje mesmo eu saio, vou dar uma recaída Confesso, já tentei tirar ela da minha vida Mas quando escuto o tric da latinha extra lá Não dá pra segurar Eu tô falando é da bebida Hoje mesmo eu saio, vou dar uma recaída Confesso, já tentei tirar ela da minha vida Mas quando escuto o tric da latinha extra lá Não dá pra segurar Hoje mesmo eu vou largar Hoje mesmo eu vou largar